Começa agora mais o Nossa Saúde com muita informação pra você. O assunto de hoje é no mínimo preocupante. Vamos falar sobre dengue. A doença avança em Santa Catarina e levou o Estado a tomar medidas urgentes para combater o problema. Vamos saber o porquê da infestação de dengue nos municípios, quais as regiões mais afetadas, os perigos e como cada um de nós pode ajudar na prevenção. Vem com a gente! E a nossa entrevistada é a enfermeira Ivânia Folster, gerente de zoonose da DIV, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, que faz parte da Secretaria de Saúde de Santa Catarina. Ivânia, seja muito bem-vinda aqui ao Nossa Saúde. Um prazer te receber. Olá, o prazer é meu em estar aqui com vocês e poder compartilhar com o público que nos assiste as informações e alertar também sobre a situação da dengue, que nos traz bastante preocupação nesse momento. E aí, qual é a situação de Santa Catarina em 2022 com relação à dengue? Nessas primeiras semanas, lá nesses primeiros meses do ano, a gente já tem uma situação bastante preocupante no estado, que ela está mais grave, que nos inspira bastante cuidado, mas na região oeste do estado. Então, a gente tem alguns municípios já numa situação de epidemia para a dengue, que está trazendo já bastante mobilização na região do extremo oeste e do oeste do estado. Quantos municípios nós temos com a endemia e quantos municípios com a infestação da dengue? Hoje, a gente tem no estado, são 118 municípios infestados, dos 295, que tem o programa que monitora o Aedes, que é o mosquito que transmite a doença. E aqui a gente vale lembrar que não só a dengue, mas também chikungunya e o zika vírus. Então, são três doenças que são transmitidas por esse mosquito, que é o mosquito Aedes aegypti. Então, são 118 municípios no estado hoje numa situação de infestação. Ou seja, o município tem a presença do mosquito. Então, vários locais têm muitos focos do mosquito nessa situação. E só reforçando que a gente está falando até a data de 23 de março, correto? Esses números se referem até 23 de março, é isso? Isso mesmo, bem lembrado. Até dia 23 de março, então a gente tem essa situação no estado. Com relação aos municípios infestados, por que essa preocupação? É porque nesses municípios tem um risco maior da transmissão. Então, primeiro a gente tem o município infestado, e em seguida a gente vai ter a transmissão da doença. O município infestado, ele vai ter o mosquito voando, né? Assim, tem o risco de também ter a doença. Porém, ainda não tem nenhum caso suspeito da doença, nenhum caso confirmado. Então, o município que, na situação de epidemia, de transmissão da dengue, então ele tem a doença já. Os mosquitos que estão voando por lá já estão infectados com o vírus da dengue. Por exemplo, é o que está acontecendo hoje, até o dia 23, a gente tem no oeste do estado. Ou seja, a gente tem 10 municípios nessa situação de epidemia já. Que o número de casos já é bem alto para a população que reside naquele município. E a definição desse município em epidemia é conforme a população residente. Então, se o município tem um número de casos dividido sobre a sua população, ele, acima de 300 casos por 100 mil habitantes, ele está na situação de epidemia. Então, quando a gente tem um município menor, então mais rápido ele entra nessa situação, né? Do que um município maior, que tem uma população maior, né? Ivani, comparando 2022 com o mesmo período de 2021, a situação é pior que ano passado? Sim, nesse momento a situação está pior, né? Então, as primeiras semanas do ano, elas foram praticamente semelhantes à do ano passado, né? Agora, no final de fevereiro, início de março, os casos já começaram a aumentar mais do que no ano anterior, né? Que 2021. E o que justifica isso? Por que houve esse aumento no número de casos? São vários fatores, a gente não consegue colocar, assim, a questão da dengue um fator só, né? Por exemplo, ano passado a gente teve, durante todo o ano, né? A gente teve quatro municípios, quatro só, né? Numa situação de epidemia no estado. Para esses primeiros três meses do ano, né? Principalmente agora, mesmo no mês de março, é que a gente tem já dez municípios nessa situação, né? Enquanto no ano todo, ano passado, foram só quatro. E o que que acontece, né? É que, assim, a situação entomológica no estado, ela vem se modificando, né? A presença do Aedes nos municípios, né? Ela vem aumentando, né? O número de focos do mosquito, né? Ah, como que se identificam esses focos? Então, eles são monitorados pelo programa de vigilância, né? Do Aedes aegypti. Então, todos os municípios fazem essa vigilância, né? Eles se controlam em alguns pontos, né? No município, para identificar se ele está, né? Como é que ele está se distribuindo no município. E aí, você falou, então, que a região mais preocupante no momento é a região oeste, extremo oeste. E como é que é a situação aqui no litoral norte, Grande Florianópolis? Quais são os dados, as informações que vocês têm? Com relação aos municípios aqui, né? Por exemplo, aqui na Grande Florianópolis, né? Inclusive Florianópolis. Então, a gente tem municípios, né? Já com transmissão da dengue também, porém, no número ainda é pequeno, né? Então, as ações, a partir de cada caso confirmado, tem as ações ambientais que são realizadas pelos agentes de endemias, né? Que também tem esse monitoramento que ele é feito em cada caso confirmado. Então, municípios aqui da Grande Florianópolis, temos seis municípios já nessa condição de infestados, porém, a transmissão da doença ainda é pequena. No litoral norte, né? Lembre-se, Joinville, que passou por dois anos seguidos numa situação de epidemia com um grande número de casos. Então, esse ano já identificou alguns casos, mas são poucos casos ainda, né? Então, acreditamos que esse ano o litoral norte possa ter uma situação um pouco mais controlada, né? Para a situação de dengue. Sim. Região sul do estado, Vale do Itajaí? Vale do Itajaí, Alto Vale também, como Blumenau, então, são municípios que já estão apresentando casos, né? Então, Blumenau também é uma situação que começou agora, na última semana, e vem já identificando alguns casos. Então, é uma situação que já inspira cuidado, né? Que a gente pede que a população fique atenta e a gente vai conseguir conversar um pouco ainda sobre como fazer, como prevenir que a gente não venha a ter uma situação de epidemia. Ou seja, um número muito grande de casos, né? Naquele, em cada município. Sim, então, como você disse aí, e pelo que a gente vê, a situação está ficando complicada, está mais complicada lá no oeste, extremo oeste, mas sim, nós estamos vendo números crescendo também nas outras regiões de Santa Catarina. E aí, o que o estado está fazendo? Que medidas emergenciais estão sendo tomadas para combater esse problema, principalmente lá na região oeste, extremo oeste, mas também nas demais regiões? Evitar que isso se espalhe tanto, né? Com relação às medidas emergenciais, principalmente no oeste, extremo oeste do estado, então, o estado, junto dos municípios, está organizando e regional de saúde e outros setores da saúde para poder monitorar, controlar a situação de epidemia dessas regiões, mobilizar a população também, né? Chamar a população para essa mobilização. Ou seja, nessas regiões está sendo realizado mutirões de limpeza, de remoção dos entulhos, também de que cada morador, cada pessoa consiga examinar o seu quintal, o seu local de trabalho para eliminar todos e possíveis criadouros do Aedes aegypti. Então, desse mosquito que traz tanta complicação, né? E pode transmitir a doença e também levar, essa doença pode levar à morte, né? Ivane, você falou em criadouros, né? Que tipo de ambiente esse mosquito mais gosta? Fala para a gente. Esse mosquito, né? Ele tem preferência para os locais onde tem água parada, né? Por exemplo, pneus, né? Que ficam a céu aberto, né? Pratinhos de plantas, né? Com água, né? Todos os locais onde possa acumular água são os locais que são possíveis criadouros, né? Do mosquito Aedes aegypti. E por isso é tão importante as pessoas se conscientizarem e evitar de deixar essa água parada, seja em piscina, seja na plantinha, seja em pneus, né? A gente preparou aqui umas informações para você em casa para que você, então, entenda exatamente de que forma pode ajudar na prevenção. Dá só uma olhada. Você sabia? Cada fêmea deposita mais de 100 ovos por vez nas paredes de recipientes. Um ovo pode durar um ano e meio, mas precisa de água para se transformar em mosquito e, em contato com a água, eclode em 10 minutos. O ciclo de vida do mosquito é de 7 dias em média. Como o vírus apresenta 4 subtipos, uma pessoa pode contrair dengue 4 vezes na vida. Então, mantenha caixas d'água sempre bem vedadas, assim como vasos sanitários. Mantenha a bandeja do refrigerador e do ar-condicionado sem água. Tambores, poços, tonéis e similares também devem ficar bem tampados. Garrafas e baldes vazios devem ser guardados com a boca para baixo. Deixe os ralos da casa limpos e com tela e vasos sanitários sem uso fechados. Mantenha piscinas e fontes tratadas. Limpe e mantenha o quintal e o pátio sem entulhos e as calhas limpas. Não use pratinhos em vasos de plantas. Nós vimos aí, né, Ivana? Então, como é importante que as pessoas, de uma vez por todas, se conscientizem da importância de tomar esses pequenos cuidados que podem ajudar tanto no combate a essa doença? Queria que você reforçasse isso para a gente. É importante lembrar, né, com relação às caixas d'água, né, está sempre vedadas, até bandejas de geladeiras, de ar-condicionado, né? Então, que esses locais permaneçam sem água, galões, tonéis. Então, que as pessoas consigam fazer uma inspeção no seu ambiente, né, onde vivem, que possam vir a eliminar esses possíveis criadouros, né? As plantas, algumas plantas como bromélias, se elas não estão lá na mata, no seu local da natureza, se elas estão no jardim, elas podem também vir a ser um local de criadouros de mosquitos. Então, é importante conseguir eliminar, né? Ah, eu tenho bromélia, como que eu faço, né? Então, passar jato forte de água, fazer uma limpeza semanal, né, nessas plantas. Mas, se puder eliminar, né, não ter essas plantas no seu jardim. Os pratos dos vazinhos de plantas também, o ideal é colocar areia, né? E se for colocar areia, né, colocar até a borda para que não acumule a água. Mas, é importante semanalmente inspecionar esses pratinhos. Então, o ideal é que se elimine, não precise colocar pratinho de água, né, nas plantinhas. Ou seja, tudo que possa acumular água é um perigo e as pessoas têm que evitar, têm que estar de olho na sua casa, por onde passa, enfim, cuidar do seu ambiente, também ajudar, de repente, um vizinho, ajudar o bairro, né? E aí, a gente tem visto muitas piscinas, né? Muitas piscinas, justamente, com água parada, muitas denúncias vocês estão recebendo, inclusive, a Divi está usando até drone para tentar identificar esses locais. É isso? Conta um pouquinho para a gente. Sim, as denúncias, elas são enviadas diretamente para os municípios, né? Porque os municípios que fazem ação diretamente nos imóveis, nos estabelecimentos. Então, tem sim municípios que utilizam drones para estar monitorando, principalmente em áreas no litoral, onde tem a área de praias, de veraneio, onde tem muitas casas fechadas, né? Que os agentes de endemias, né? Que fazem esse monitoramento não conseguem adentrar, né? Porque as pessoas não estão e têm essa dificuldade de acessar. E os drones têm auxiliado bastante nesse... como... para estar visualizando, né? Se tem algum local lá, por exemplo, uma piscina não tratada, né? E... que possa ser um criadouro, né? Uma piscina, ela tem condição de ter muitos, né? Muitas larvas e muitos mosquetes. Ivana, a gente vai fazer agora um intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com muito mais informações para você. Vamos falar sobre os sintomas da dengue e como é que é feito o tratamento. Não saia daí, a gente volta já. Voltamos com o Nossa Saúde, seguimos o nosso bate-papo, hoje falando sobre dengue, a doença que está avançando em Santa Catarina e preocupa. Ivana, no primeiro bloco, a gente terminou ali falando sobre a questão da prevenção, da importância da população participar, cuidar, ajudar, nesse trabalho, nessa força-tarefa, né? E aí, só para a gente entender um pouquinho melhor, como é que é feito o trabalho dos agentes nos municípios no combate à dengue? Os agentes de endemias, em todos os municípios do estado, eles vão, percorrem a área urbana do município, e conforme o número de imóveis, eles vão acompanhando e monitorando. Então, tem algumas áreas no município que é considerada áreas estratégicas, né? Para monitoramento do Aedes. Então, nessas áreas, né? Que se, por exemplo, borracharia, né? Algum ferro velho, onde possa ter já um acúmulo de... Então, ali, né? Os agentes fazem um monitoramento semanal da presença do Aedes. E também, quando tem um caso da doença, então, eles vão até a residência, né? Porque a pessoa adoeceu, ela vai na unidade de saúde, e daí, lá na unidade de saúde, é atendida e tem os sintomas... Pode ser suspeito de dengue. Aí, a equipe de agentes de endemias, ela é avisada desse caso, ele vai até lá na residência, e lá faz todas as orientações, verifica se tem alguns possíveis criadouros, se tiver larvas, ele coleta, né? Do mosquito, para verificar se realmente tem a presença do Aedes ali, e daí faz todas as ações a partir daí, né? E daí faz não só na residência, mas ao redor também, e assim por diante. Sim. As pessoas são receptivas, recebem bem as equipes, ou ainda tem muita gente que impede que esse serviço aconteça? Tem alguns municípios, algumas pessoas ainda, sim, tem uma restrição com relação à presença do agente, né? Tem endemias, mas na sua maioria, né? As pessoas têm recebido os agentes, e é importante lembrar para a população, né? Que esse profissional que está indo ali olhar a sua residência, verificar se tem possíveis criadouros do mosquito, ele está fazendo um trabalho para a saúde, né? Ele precisa ser bem recebido, então ele está andando de sol a sol, né? Verificando, orientando, né? E se em alguns momentos ele identifica, ó, aqui pode ser um possível criadouro, então ele está dizendo para você, ó, tome cuidado com a sua saúde, né? Você precisa, né? A gente está falando aqui de saúde, então você precisa atuar nesse sentido, evitar que o mosquito possa se desenvolver ali, né? Então, é importante que as pessoas recebam, né? Esse profissional, e consigam receber todas as orientações necessárias, né? Sim, essa pessoa está indo lá levar a informação e está cuidando da nossa saúde. Quero falar um pouquinho sobre os sintomas da dengue, né? O que que a pessoa deve, a que que a pessoa deve ficar atenta, quais são os sinais? A primeira manifestação da dengue é a febre, né? É uma febre alta, né? Que as pessoas têm que ficar atenta, né? 39 a 40 graus de início abrupto, é de repente, né? Tem uma febre alta, que ela pode durar de 2 a 7 dias, dor de cabeça, fraqueza, né? Perda do apetite, dores no corpo, nas articulações. Então, esses sintomas iniciais, eles podem ser, e se confundem também com outras viroses, né? Assim como a COVID, ou com outras doenças também, porque esse início, ele é semelhante, né? Pode aparecer também manchas na pele, né? Dor no fundo do olho, que a gente chama de retroorbital, né? Que seja atrás do olho, então, além da dor de cabeça. Mas, né? Essas manchas no corpo, elas não estão presentes em todos os casos. Então, 50% dos casos apresentam as manchas na pele, né? E a partir daí, essas manchas, elas podem atingir todo o corpo também da pessoa. Além da perda do apetite. Então, aí tem náuseas, vômitos, né? Que podem também estar presentes no início da doença. E vamos só lembrar para as pessoas como é que se dá a transmissão, né? Da doença, da dengue. A transmissão é através da picada do mosquito, né? Com o vírus. Então, a picada do mosquito, nesse momento, é que vai transmitir a doença, né? Essa doença não é transmitida de pessoa para pessoa. Ou seja, eu estou doente, né? No mesmo ambiente que outra pessoa, eu não vou transmitir, né? Mas, o mosquito que vai picar a pessoa doente, né? Então, aí sim, ele vai picar outra pessoa. E daí sim, ele vai... Aí está acontecendo a transmissão da doença. Por isso é tão fundamental a gente acabar com o mosquito, né? Acabar com os criadouros e com ele. Isso. Aí, se eu estou doente, e também estou com sintomas da dengue. Então, o que eu posso fazer para proteger, até proteger a minha família também, é usar o repelente, né? Então, a gente orienta, né? E quando a pessoa vai até a unidade de saúde, ela é orientada a usar o repelente, né? Usar aquele repelente que é liberado também pela Anvisa, né? Então, tem que ter todo o cuidado. Mas, enfim, para evitar, né? De que continue a transmissão da doença. Certamente. E assim que a pessoa começar a apresentar os primeiros sinais, né? Já vai o quê? Já procura a unidade de saúde do seu município. É isso? Isso. É importante já no primeiro sinais procurar a unidade de saúde. Ali você vai receber as orientações adequadas, né? Então, do que fazer? Ah, eu estou doente. O que eu vou fazer? Então, precisa ter as orientações adequadas. Exames também, né? Já para ir monitorando a situação que vai estar acontecendo. Lembrando que a dengue é uma virose, né? Então, a gente está falando... E virose, né? Ela não tem o tratamento da doença. Vai ser tratado os sintomas, né? Então, também é bom esclarecer isso, né? Então, ah, mas eu estou com dengue. Daí eu não recebi nenhum medicamento. Vai ser o antitérmico, né? E outros, mas relacionado aos sinais e sintomas que a pessoa está apresentando. E a partir do momento que a pessoa é picada pelo mosquito, em quanto tempo que ela já começa a sentir os primeiros sintomas? Pode levar até 15 dias, né? Mas, assim, em média de 5 a 7 dias, né? Mas pode levar até 15 dias o início dos sintomas, né? Então, o período de incubação pode ser de até 15 dias. E o caso pode evoluir para questões mais graves até a morte? Sim, é importante lembrar isso, né? Que os casos de dengue, eles podem ter uma evolução e rápida até para o óbito, né? É claro que tem... Tem que ser... Por isso que tem que ser acompanhado pela unidade de saúde, né? Porque conforme os sintomas podem aparecer alguns sinais de gravidade, né? Como hemorragias, né? Gengival, alguns pequenos sangramentos que já são indícios de gravidade. e outros sinais como parâmetros de sanguíneos que são monitorados pelas unidades também, né? Tu faz um exame de sangue e daí ele se faz um acompanhamento que também pode apresentar por ali os sinais de gravidade, né? Por isso se orienta que vá à unidade de saúde. E... Nesse ano a gente já tem dois óbitos por dengue, né? Então, assim... E... A dengue é uma doença que pode matar. Então, por isso, a gente precisa realmente ficar atento atento a esses sinais de gravidade, né? De complicações. E nesses municípios da região, principalmente da região oeste, extremo oeste, né? Onde tem mais número de casos, onde a situação está mais grave, foi montada uma estrutura, alguma estrutura especial, diferenciada para ajudar a população? Sim, os municípios estão se organizando, né? A exemplo da COVID, alguns municípios já tinham algumas estruturas de atendimento que foi sendo desativada, né? Porque a COVID ainda está aí, né? A pandemia não terminou. E diante dessa situação, alguns municípios tiveram uma redução grande no número de casos da COVID, mas as estruturas ainda estavam, começaram daí a reativar agora com relação à situação da dengue, né? Por exemplo, precisa ter o espaço para atendimento, para hidratação, e essa hidratação talvez é endovenosa, né? Receber o soro, então, depois a pessoa é liberada, mas precisa ter esse espaço, né? Então, os municípios já estão se organizando nesse sentido, né? De ter esse ambiente, esse local para atender essa população que vai chegar, né? Nas unidades. E também, com relação à estrutura de sala de situação, que a gente chama, né? que as outras áreas da saúde, Tipo, defesa civil, os bombeiros, então, o setor de obras dos municípios, então, todos esses setores, eles se reúnem também para junto, né? Verem qual a melhor estratégia para se fazer naquele município, né? O Estado tem coordenado e está acompanhando também essa sala de situação regional, né? Já que a região, ela está passando por uma situação, né? De grave com relação à situação da Dengue. Então, ela precisa e o Estado está acompanhando os municípios também junto nessa sala de situação. Ivane, a situação da Dengue, ela só preocupa no verão ou agora com a chegada do outono e logo mais o inverno? Também é preciso ficar atento e ter cuidados. A Dengue, ela está presente todo ano, assim. Com a chegada do outono, do inverno, né? Diminui, sim, o risco de transmissão. O Aedes, ele diminui, mas não termina. A exemplo disso, ano passado, a gente teve transmissão de Dengue, teve casos durante todos os meses do ano. com exceção das duas últimas semanas do ano, né? Que é lá no finalzinho de dezembro que a gente, que o Estado não confirmou, né? No geral, nenhum caso de Dengue. Teve zero casos. Mas, assim, todos os meses do ano a gente teve, sim, algum outro caso. Reduz bastante, sim, com a chegada do frio, mas, porém, o mosquito, né? A fêmea do mosquito, ela faz, ela põe os ovos e os ovos podem ficar até um ano sem eclodir, né? Sem, aguardando um, por exemplo, é um local que é um possível criador e pode ficar até um ano lá, enquanto não tiver a água, né? Que é o veículo que vai fazer com que o mosquito desenvolva. Então, por isso, a gente tem que cuidar durante todo o ano, evitar, sim, e eliminar todos esses possíveis criadores, né? Que isso é uma coisa que a gente já comentou antes, mas que sempre é importante reforçar, né? Que esse é a única forma e maneira de que no ano seguinte a gente não tenha, de novo, uma situação grave, né? Exatamente. Então, tem que cuidar o ano inteiro e esse cuidado, ele tem que ser de cada um de nós, ou seja, da população inteira não dá pra brincar com essa doença. É isso, né Ivana? É isso, é importante, né? Ficar atento e assim, é um papel de cada um de nós realmente, né? Nossas casas, nosso ambiente de trabalho, né? Nós aqui, no nosso trabalho que a gente trabalha diretamente com esses agravos que são transmitidos pelo Aedes, hoje a gente conversou sobre a dengue, mas tem duas outras situações que também estão presentes aí que podem ser que uma delas que é o chikungunya já está presente no estado, né? Já tivemos alguns municípios com transmissão, né? Foram poucos os casos, mas já está aí presente. Então, é uma doença também que pode vir, né? A ser uma situação também bem grave, né? Mas é isso, a gente precisa ficar atento a esses possíveis locais onde tem a transmissão desse mosquito. Redobrar os cuidados. Ivânia, muito obrigada pela participação aqui no Nossa Saúde. Um grande abraço para você. Obrigada, um abraço a todos também. Obrigada pelo convite. Obrigada. E a gente vai encerrando Nossa Saúde deixando aqui para você, então, esse alerta, esse pedido, né? Para que cada um de nós colaboremos para evitar, para combater a dengue. Até o próximo programa. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto